Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Vamos começar um vlog. Eu vou terminar... Eu ainda tô terminando aquele tapete cru. É... E... Agora eu queria mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. De barbante ainda. Vai sair uma venda hoje. E eu quero mostrar pra vocês só que eu tô separando algumas coisas que eu ainda quero, né? Que eu desisti de vender. Que eu desisti de vender. Ou não também, né? Que possa ser que eu queira vender. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Estou vendo vocês? Porque mais ronda, o texto só tem claro. Não tem escuro, né? Olha as coisas do seu irmão. É de... Deixa isso aí, cara. Olha. Olha. Entendeu? Olha que peça isso aí. Muito. Salmão, que cabelo. Salmão, que cabelo. Pode pegar. Salmão, que cabelo. Não, deixa aí. Legal. 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 Esse é bem de mousse. Bem bonito. Mãe, quer acertar? Oi, povo. Oi, povo. Eu gostei da fome. Vai. Não mexe. Vamos ver. Olha. Eu quero fazer tudo. Quero. Eu quero fazer. Bom, minha gente, aqui, como vocês viram, bem arrumada aqui, ganhei essa linda toalha de mesa da minha amiga e irmã Irê, de presente de aniversário. E, como ela disse, em qualquer que fosse um empreendimento que eu fosse fazer, era pra eu poder lembrar dela. Então, eu coloquei aqui. Aqui, a gente resolveu fazer o quê? O marido resolveu tirar algumas coisas, tudo que é meu, né? Das caixas. Voltar lá pro... Como é o nome daquilo ali? Da prateleira. E... Deixar as caixas de vendas, por enquanto, aqui. Mas, amanhã, daqui pra amanhã, eu vou tirar. Eu não tô gostando dessas caixas aí. Precisa varrer ainda. E eu vou mostrar o tapete que eu terminei. Deixa eu... Deixa eu colocar mais pra cima. Eu terminei esse tapete agora. E ele tá com sessenta e três por quarenta e quatro. Tá bom? Eu tô sem a balança aqui agora, mas depois eu peso. Você tem a balança aqui? Você tem a balança aqui? Mas eu tenho a balança aqui. Depois eu peço. Eu tenho que fazer o... Eu tenho que fazer aquela minha tabela de produção do mês, aí eu peço direitinho. Eu mostro pra vocês. Pronto. Pode passar. O nosso faro do computador. Meu povo, agora eu tomei um banho. Isso aqui não é só não, eu tomei um banho. E eu tô separando o... As sobras que eu vou trabalhar amanhã. Amanhã eu vou trabalhar o tapete surreal. Então, eu já peguei aqui uma sobra de vermelho. Aqui, vermelho lindo. Da... Da Bebe. Que eu vou trabalhar com a sobra do cru. Daquele tapete que eu fiz. Então, vai ser, né? Vermelho cru. Eu tenho bastante cru. Então... Eu vou trabalhar também... Com... É porque... Deixa eu ver se eu consigo colocar em cima de alguma coisa aqui pra ele. Lembrando que eu tô na produção de tapetes avulsos. E sim. Mas o que der, eu já vou fazendo só... É... Tá, também. Aqueles temperos... Dois aí, eles... Não tem que... Pra brogar tudo junto... Não... É... Na carne eu já botei toda junto. Tá, também. Tá, também. Aí eu peguei aqui um... Caramelozinho bem clarinho. Pra trabalhar ele com o... O cru. Se faltar lá naquele outro ali, ó. Bastante aqui, hein? Bastante cru pra fazer... Base. A caixa tá cheia de sobras. Aqui é uma areia... Desça, pra você não cair, filho. Ih, o Josinha tinha falado da combinação... Oxi. De areia com caramelo. Eu acho que eu vou tentar, hein? Eu não sei se é essa que ela faz. Mas eu vou fazer essa aqui. Esse areia é bem acinzentado. É o da Eco Brasil. Isso é o que eu tenho. Olha, eu tenho rosa bem bem. E vou fazer... Vou tentar. Não sei se vai dar. Vamos abrir aí. Vai ficar lindão, né? Pronto. Eu tenho um sobra pra trabalhar. Pra que estudo, Ana. Tem umas que são bem novinhas. Aí não dá, né? Não sei o que foi o que aconteceu com esse vermelho aqui. Também ele nem é tão bonito assim. Mas não sei o que foi o que aconteceu com ele. Que ele tá meio machadinho aqui. Aí eu tenho esse... Aí eu tenho esse... Porque parece um número 4. Não dá pra... Não quero trabalhar. Com ele... Ah, tem branco. Que legal. Vou usar branco e vermelho. Tem uma sobra de branco. Tem um azul aqui. Eu quero muito trabalhar com ele. Mas eu acho que não dá. Que é esse aqui, ó. Lindo. Esse é chumbo. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. A mãe da caixa de sobra. Tem mais cru ali. Tem um amarelo bebê. Esse é azul, ó. Tá... Praticamente não usei. Tem um pink. Bom, por enquanto... Essas combinações que eu vou fazer aqui Pra Com as sobras Depois eu vou Daqui a pouco eu vou descansar Vou finalizar esse vídeo aqui com vocês Hoje Vou descansar E aí eu vou assistir alguns vídeos Pra me inspirar Ver algumas cores Combinações De vocês e tudo mais E aí Eu vejo o que eu tenho aqui E vou fazendo E aí a gente vai se acompanhando E vendo aí a evolução dos trabalhos Graças a Deus eu tô com o trabalho pronto Amanhã eu pretendo Dar uma continuidade a mais Dentro do meu limite Porque ali Já era pra ter terminado Mas essa semana foi corrida Foi semana de fazer Compra De pagar conta E aí não deu Mas agora Amanhã eu tô livre Assim que eu acordar Dá pra eu Pegar um pouquinho do trabalho Umas quatro horas Eu pretendo fazer As bases E nas quatro horinhas de tarde Que eu pego pra trabalhar Eu faço O resto Não tô tapendo Tá? Qualquer coisa Termina o bico na segunda O bico na segunda Feira Então é isso É muito bom conversar com vocês Como sempre Estou aqui com vocês Beijo pra vocês Depois eu mostro mais Como é que tá aqui as coisas Como vocês viram Não tá nada demais Assim Eu tentei deixar o menos abafado possível de coisa Amanhã ainda vou tirar coisa daqui Dessa sala Que eu não quero ficar abarrotada de coisa E... É isso meu povo Até amanhã Viu? Beijo Fui